Decisões cruciais para o futuro do país foram tomadas. Precisamos agora refletir sobre a contribuição que poderemos dar ao Brasil e ao Rio Grande a partir desse momento. Dificuldades profundas, como as que vivemos, são oportunidades de transformação e exigem a força que nasce da união. Exigem também mudanças no jeito de fazer política e de governar. E essas mudanças precisam se refletir na vida de cada um. Seguirei lutando pelas mudanças que todos nós desejamos. Sou o governador dos gaúchos, mas ninguém muda nada sozinho. Precisamos uns dos outros, do esforço comum e da cooperação construtiva. Precisamos recuperar a economia do país e do Rio Grande. Mudar radicalmente as relações entre a União, os estados e os municípios. Precisamos reconhecer que o país não existe sem a contribuição e o trabalho de todos. Sem esse reconhecimento, jamais superaremos nossas dificuldades comuns. Não se trata de uma preocupação puramente econômica. É uma preocupação com a vida das pessoas e o bem-estar social. A paciência dos brasileiros passou do limite. Somente com a União construiremos a esperança que, aos poucos, devolverá segurança para as nossas vidas. Sejamos todos pelo Rio Grande e pelo Brasil.